Deus está vendo o que estás passando Não é em vão, irmã, este teu sofrimento Levante a cabeça, alegra teu coração Deus enxuga tuas lágrimas, meu querido irmão Esta aflição vai passar e você vai cantar Pois o dia já vai raiar e com ele a tua bênção Porque Deus não te esqueceu e jamais te esquecerá Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Deus muda o tempo, também muda a hora Ele manda a bênção pra você agora Receba, receba agora A tua vitória, cante a dor Exalte ao Senhor Diga que ele é grande, é o Salvador Senhor do céu, da terra e mar Que veio pra te abençoar Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Só Deus conhece o teu coração E sabe a razão, irmão E sabe a razão, irmão Das tuas lágrimas De madrugada Nas noites caladas Você tem se humilhado Com a face no chão Esta aflição, esta aflição vai baixar E você vai cantar Pois o dia já vai raiar E com ele a tua benção Porque Deus não te esqueceu E jamais te esquecerá Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Deus muda o tempo, também muda a hora Ele manda a bênção pra você agora Receba, receba agora A tua vitória, cante a dor Exalte ao Senhor Diga que Ele é grande É o Salvador Senhor do céu, da terra e mar Que veio pra te abençoar Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Você pode chorar a noite inteira Pela manhã a alegria virá Obrigado.